Olha, há pouco gente contou aqui, o Ivan contou de um filho que está envolvido na morte da própria mãe, né? Homicídio terrível. Esse é mais um caso envolvendo família na região leste mineira, né? É esse bem próximo. Para se defender das agressões do neto, um idoso de 76 anos, ele foi preso por matar o rapaz de 24 anos. O caso foi registrado na zona rural de Governador Valadares. Um pedaço de madeira foi apreendido. O Ivan chega com os detalhes desse caso para a gente aqui. Ivan, por favor. É, Nico, o avô de 76 anos de idade é o principal suspeito de matar o neto, Gustavo Henrique Araújo dos Santos, de 24 anos de idade. Mas antes disso, tem todo um histórico de confusão familiar. De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do crime, durante a manhã, médicos do SAMU já tinham medicado o Gustavo, que é a vítima, e constatado que ele estava em surto psicótico. Após a liberação dos médicos, a vítima teria tentado agredir alguns familiares. Inclusive, a mãe dele relatou que ela recebeu golpes, que ela foi agredida na barriga e também nas costas. E falou que o neto tentou enforcar o avô dele. Esse avô foi ouvido pela polícia militar e contou que depois que voltou para casa, Gustavo o xingou, ameaçou e tentou agredi-lo utilizando uma panela. Neste momento, o avô, que já tinha um pedaço de madeira para se defender, o utilizou contra o neto, que é o Gustavo. Em seguida, depois que isso tudo aconteceu, o jovem foi encontrado morto no quarto e a polícia militar acionada. Os peritos da polícia civil, então, não conseguiram precisar se a causa da morte foi golpes com um pedaço de madeira. Uma investigação será instaurada com o objetivo de desvendar esse mistério. Consta no boletim de ocorrência que o perito disse que, diante do que foi visto no local, o cenário que ele encontrou, ele não conseguia definir se realmente a morte foi causada por golpes com um pedaço de madeira. Obrigado, Ivan, por sua informação. A equipe, pode tirar o Ivan aí, Bebiano? Você pode me ajudar aí, Filipe? Foi segundo ou terça que a gente contou de um pai que matou um filho com golpes de canivete? Estou certo? Eu falo das ocorrências aqui, mas o negócio me machuca tanto que quando eu saio aqui do estúdio, eu apago, sabe? Aí eu não fico sabendo onde que foi, porque senão eu não aguento viver. Mas me marcou que foi um pai que matou um filho, Angelândia. Obrigado, Bebiano. O pai matou um filho a golpes de canivete. O Ivan há pouco contou aqui que o filho está envolvido na morte da mãe, outro homicídio. Então, se confirmar, é filho matando mãe, né? E agora o avô matando o neto. Eu fico pensando aqui, qualquer comentário que a gente faz fica ruim numa situação dela, porque é tragédia familiar, né? Qualquer coisa que a gente fala aqui fica ruim. Mas eu fico pensando onde é que vai parar o senso, o senso do ser humano. Empatia não existe mais, né? Essa palavra é bonitinha só para escrever na rede social. Ninguém tem empatia para ninguém mais, né? Não está nem aí pelo sofrimento do outro. Misericórdia, então, que é ter o mesmo coração do outro, o sentido original da palavra, aí que a gente não tem mesmo. Tudo hoje é resolvido no derramamento de sangue. A nossa região, eu se tivesse idade para isso, não tenho mais, graças a Deus, embora eu vou viver até 65 anos, a nossa região precisa... Esses meninos novos que estão começando agora, vira cientista, gente. Vira cientista, pesquisador, estuda a nossa região, raspa nosso DNA, raspa o DNA o quê? Onde que arranca ele? No sangue? É, onde vocês quiserem. Pode abrir aqui, meu braço está aqui. Pega uns exemplares do nosso humano, estuda nós da nossa região, que não pode ser normal. Será que nós não temos uma mistura com dinossauro, com, sei lá, com rinocerôntico? Será que nós somos humanos mesmo, ô bebê, humano legítimo? Nós somos humanos legítimos? É. Eu sou um bom avô, estou preocupado com o meu netinho lá, né? Está recuperando no hospital. Vejo o negócio disso, avô matou o neto. Minha mãe está na praia, sou apaixonado com minha mãe. O repórter me conta que o filho está sendo acusado de ter matado a mãe. Eu não aguento não. Meu pai morreu em 94, morro de saudade dele. Conta aqui que o pai matou o filho. Você... Ah, eu não aguento não, gente. Desculpa você de casa, eu precisava fazer essa reflexão aqui. Porque o Balan Geral, embora ele traga essa nuance aqui de muita violência... Os meninos brincam, né? Eu coloco a bacia aqui para assistir o Balan Geral. O Gerson lá do São Pedro, fala aí, Gerson Barbosa. Não. É um jornal que mostra muita violência, que é um retrato da nossa região aqui. Mostra coisa boa também. É assistido pela família, incrivelmente as crianças amam o Balan Geral. Impressionante, né? E fico preocupado com as nossas crianças acompanhando isso aí. Você que está assistindo aí com o seu neto, dá um abraço nele, filho. É, você que está assistindo com a sua netinha, com o seu neto, vovô, vovô, dá um abraço nele. Fala, meu filho, vamos construir um mundo melhor para nós? É, você que está com o seu filho, sua filha. Fala, obedece, filha. Não vai para esse caminho, não. É. Meu Deus.